Bom pessoal, agora vamos conhecer mais um pouquinho da vida de Clodovil, da vida familiar. Ainda bebê, adotado informalmente por um casal de imigrantes espanhóis, o comerciante Domingos Hernandes, natural da Múrcia ou de Múrcia, e a sua esposa Isabel Sanches, natural de Jean, foi registrado no ofício de um registro civil no município de Floreal, quando já tinha 14 anos, com o nome de Clodovir Hernandes. Com o rotacismo típico do dialeto caipira no interior de São Paulo, posteriormente passaria a usar o nome de Clodovil. Clodovil sempre teve um relacionamento mais próximo com a sua mãe, uma mulher enérgica e vaidosa, que foi a única mulher que amou em sua vida. Segundo Clodovil, a mãe não quis quando chegou, ou melhor dizendo, não o quis, né? Ela não queria ele, porque não queria aquela coisa feia, ainda chamou ele de feio. Felizmente, porém, Isabel aprendeu a amá-lo com o convívio, com o tempo, né? Quando Clodovil ainda era pequeno, a família vendeu a sua parte de uma fazenda e mudou-se para Catanduva, interior de São Paulo, residindo nesta cidade por dois anos até se transferir para Floreal, onde Domingo Hernandes estabeleceu uma loja de tecidos. O negócio da família foi o primeiro contato com a moda, e Clodovil, escondido do pai, costumava dar palpite de vestuário para sua mãe, suas tias e primas. Sua carreira Clodovil formou-se em professor, ainda jovem, tornou-se um estilista conhecido no país, e logo passou a trabalhar também na televisão, na qual acumulou mais de 45 anos de carreira em quase todas as emissoras de televisão do país. Ficou famoso em 1976, ao ganhar o prêmio máximo no programa de 8 a 800, apresentado por Paulo Gracindo, ao responder perguntas sobre Dona Beija. Clodovil também começou a sua carreira na rádio, na rádio Jovem Pan, muito conhecida lá no Rio de Janeiro, e depois trabalhou em várias emissoras de TV, como a Rede Globo, Rede Bandeirantes, a extinta Rede Manchete, CNT Gazeta, e por fim, a Rede TV. Se for verdade isto, Cacá, você me aguarde, que toda vez que você ver, eu vou te arrasar, não vai nada, você me adora, vai nada, não vai nada, vai nada, vai nada, mas eu... vai nada, você vai me tratar muito bem, porque você é um homem, você é um homem gentil, é que você é um homem desequilibrado, é? Você é gentil, é que você é desequilibrado, você é desequilibrado, você no fundo é um homem gentil, é que você não se aguenta, e você é detona, você é um homem desequilibrado, aliás, aliás, você já fez psicanálise? Porque você é um cara que tem um sentimento autodestrutivo, você serra o próprio galho, você cava a sua própria sepultura, é por isso que a minha primeira pergunta, é por que você sempre sai das emissoras de forma, de forma assim, como direi, de forma... Como direi, de uma estrela, de forma... Não, 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 você, você... por que você sempre sai brigado? Por que você... Eu não briguei com ninguém, você está enganado. Não, mas eu brigo com você, você é sempre a vítima. Por favor, você é sempre a vítima. Você é sempre a vítima. Não me obriga a levantar a voz, eu não quero, esse tom que você está usando, é tão cafajérico. Tá bom, então. Não vamos por aí, querido, entendeu? É uma coisa empática, para com isso. Estou muito empático, eu não estou tendo... Calma, Cacau, você não... Não, ué, era outra coisa. Ô, Clô, Rodovil, quem quer? Rodovil, responda a pergunta. Ela não fez ainda mesmo. Eu, como sou mais pobre que você, eu não tinha uma roupinha melhor, infelizmente. Gasta o seu dinheiro para se vestir que você... Daqui a pouco eu dou a vez a você. Ele já falou que eu sou mal trapilho, que eu sou mais pobre que ele. E não tem cabelo também, eu tenho. Depois você tem a oportunidade. Vamos lá, Gabriela, por favor. Esse cidadão, esse cidadão é o dono da verdade. Ele é o dono da verdade. Ele é lindo, ele é rico, ele é maravilhoso, ele tem cabelo, eu sou uma porcaria. Ele é o dono da verdade. Quantos anos você tem, ele é o homem que sabe de tudo, ele é melhor que todo mundo, ele é o rei da cocada branca. Esse homem, e eu sou uma porcaria, eu sou pobre, eu me visto mal, eu não tenho cabelo, tudo isso, é isso aí. Você vai me pijar na boca? Deus me livre com esses dentes, sorrendos, nem pensar. você tem dentes muito feios, não vou me enxergar. Não, é verdade. Mas não é verdade. Não é verdade. Vou dar em você. Senta lá. Senta lá, quando eu vou. Não, deixa eu... Vou dar nela, hein? Nela, não. Vou dar nela. Olha que o meu é maior que o seu, hein? Vou dar nela. Olha que o meu é maior que o seu. Vou dar em você. Calma, Cacá. Ela, não. Calma, senta lá, Clô. Mas ele tinha que me responder, não tinha? O que ele disse, o que ele afirmou, contaram pra ele, ele não viu, eu nunca falei nada. Eu perguntei, eu perguntei, você só tá me xingando desde que começou o programa. Tá bom, Cacá. Eu tô fazendo o que você quer, fazer sucesso, bicho, você adora isso, que eu tô dando força. Ué, e você não? Eu não. Você não? Querido, olha bem pra mim, você gosta do quê? Olha bem pra mim, se eu preciso disso. Vamos à próxima pergunta. A da Gabriela, você não sabe se vai ser contratada. Você vem ou não vem pra Record? Você fez ou não fez? Não, então, veja, veja bem. Se for um fato, eu... Eu não sou, eu não sei disso, honestamente eu não sei. Agora, você já me ouviu alguma vez falar mal da Record, por exemplo? Já. Já. Já ouviu você falar mal da Record, já ouviu você falar mal da Sônia Abrão, já ouviu você falar mal do Johnny Saad, já ouviu você falar mal de Deus e o mundo. Nunca ouviu você falar mal de mim, hoje é a primeira vez que você fala mal de mim. Tudo bem, entrei no roldos das centenas de milhares de pessoas que são, abro aspas, vou explicar a origem etimológica da palavra detonar. Hoje eu estou sendo detonado por você. Olha aqui, deixa eu falar uma coisa pra você. Então você está confundindo. Eu sei que você está... Não está confundindo nada. Você fala mal de todo mundo. Você fala mal de técnico. Mas eu falo, e daí? Eu não devo nada a você, eu falo de quem eu quiser. Claro, mas nem eu devo nada a você. Então, 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 posso... Quer sentar aqui ou sento aí? Quer? Senta, Clô. Senta, calma. Você precisa dessa cadeira ou do ela a você? Cacá, só um minutinho. Só que você não vai ter trabalho pra contar. Você não tem trabalho. Eu tenho 47 anos de trabalho. Parabéns. Então, pera um pouco. Graças a Deus. Parabéns. Graças a Deus. Eu fico contente por você. E nunca peguei um tostão de ninguém em situação alguma. Ele está terminando de responder a Gabriela aqui. Mas pera um pouquinho. Ele não deixa. Você vê? É uma coisa neurótica. Tudo eu. Tudo eu. Tudo eu. Vamos lá. Vamos, Cacá. Deixa ele falar. Pode falar. Eu perguntei pra ele e casualmente ele disse uma verdade. Eu falei mal mesmo da Record. Então. Falei? Pera um pouquinho. Posso terminar? Porque se você não parar eu me levanto e vou me embora. Aí você faz o programa sozinho. Eu só falei. Então, não me abraça. Se você não parar eu me levanto e vou me embora. Não, se você não parar eu também vou embora. Se você não parar corta o microfone do Cacá. Você me faria um favor se você fosse embora. Ah, então tudo bem. Então eu vou embora. Vá. Tchau. Tchau. Beijos. Parabéns. Bom sorte pra você. Tchau, Treda. Tchau. Dois, dois, dois. Eu quero casar. Senta, Cacá. Vem, Cacá. Senta lá, Cacá. Pois não. Respondendo. Daqui a pouco ele volta. Isso é fita. Bom, pessoal. Agora vamos conhecer o lado político de Clodovil Hernandes. Em 2006 ele entrou para a política após a se candidatar e se eleger como deputado federal da Câmara dos Deputados Federais do Brasil pelo Partido Trabalhista Cristão o PTC possuindo, inclusive o terceiro maior número de votos em São Paulo. Olha só, hein? Estado que ele se candidatou. Usou de bastante ironia na sua campanha como a frase Vocês acham que eu sou passivo? Pisa no meu calo pra você ver. Tornou-se, então, o primeiro homossexual assumido a ser eleito deputado federal mesmo se declarando-se. Logo após ser eleito contra a parada do orgulho LGBT o casamento entre homem e mulher homossexual, né? E o movimento LGBT brasileiro. Clodovil apresentou um projeto para regulamentar a união civil das pessoas do mesmo sexo. Em setembro de 2007 o deputado decidiu trocar de partido e filiou-se ao Partido da República o PR correndo desde então o risco de perder o mandato por infidelidade partidária pois o TSE decidiu no dia 27 de março de 2007 que o mandato pertence ao partido e não ao eleito. No entanto no dia 12 de março de 2009 Clodovil foi absolvido por unanimidade dos votos. Clodovil deixou o partido alegando ter sido abandonado pela legenda desde então a eleição quando não recebeu material da campanha e posteriormente quando não recebeu assessoria jurídica do partido. Devido a isso os ministros do TSE concordaram que houve perseguição interda uma das condições que permitem que o parlamentar troque de legenda ele desconcertava quando indignado sobre candidatar-se à prefeitura de São Paulo de 2008. A presidência suspende a sessão por 5 minutos o deputado Inocêncio Oliveira presidia a sessão quando a deputada Cida Diogo chegou aos prantos tentando explicar o que tinha acontecido. A briga entre os dois deputados começou duas semanas atrás quando Clodovil fez a seguinte declaração para a imprensa. Eu adoro mulher mas as mulheres de hoje estão ordinárias sem categoria são mulheres que perderam a referência da dignidade mulheres que trabalham deitadas descansam em pé. Ela se sentiu ofendida se sentiu ofendida como pessoa como mulher e resolveu tomar uma providência ela tem razão. Ele não ofendeu só a deputada ele ofendeu todas as mulheres todas as mulheres e foi isso que ela disse por isso que ela saiu atrás para conseguir as assinaturas para uma punição contra ele. Foi justamente nesse momento quando Cida Diogo quarta-feira passada colhia as assinaturas para um requerimento contra o deputado que ela ouviu de Clodovil a seguinte frase Aquela afirmação ele havia feito somente para as mulheres bonitas e que até as p*** são bonitas e como eu sou uma mulher feia nem para ser p*** eu prestava aí a emoção tomou conta minha pressão subiu um pouco estava muito nervosa que a deputada Cida Diogo está passando mal Momentos depois da confusão no congresso Clodovil falou com os repórteres que a frase que ele disse foi outra Digamos que uma moça bonita se ofendesse porque ela pode se prostituir não é o seu caso a senhora é uma mulher feia vai ser senhora família agora eu tenho culpa que ela nasceu feia isso não é um crime mas é uma grosseria e se ela se sentir ofendida ela tem todo o direito de atrás exigir uma retratação Eu não posso pedir desculpas por uma coisa que eu não fiz Seria muito delicado se ele pedisse desculpas porque encerrava esse assunto melhor Vou te falar uma coisa Renato qualquer cidadão se alguém falar para você uma coisa que você não gosta que você se sinta constrangido que você acha que você foi ofendido você tem todo o direito de ir atrás de uma retratação e exigir uma indenização É pessoal infelizmente chegou a parte mais triste do vídeo que é a doença e a morte de Clodovil Hernandes Clodovil Hernandes foi diagnosticado no ano de 2005 com um tumor maligno na próstata Ele tirou o tumor em uma cirurgia e não precisou fazer tratamentos complementares porém passou a apresentar um quadro de incontinência urinária No ano de 2007 o deputado sentiu fortes dores no corpo e febre com um princípio de infarto depois voltou a passar mal na câmera dos deputados teve um derrame cerebral e ficou com o lado direito paralisado do corpo Já em agosto de 2008 passou por mais uma cirurgia em decorrência das deficiências na próstata Após a cirurgia durante a sua recuperação o estilista deputado sofreu uma embolia pulmonar Clodovil morreu no dia 17 de março de 2009 após ser registrada sua morte cerebral causada por um acidente vasculhar cerebral que é o AVC o velório ocorreu no salão nobre da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e o seu sepultamento teve lugar no dia seguinte a morte no cemitério Morumbi na capital polista que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e obrigado por assistir esse vídeo até o final valeu